E aí, pessoal? Conseguiram desenvolver, pensar numa estratégia para o Rodrigo? Joia! Vamos lá, então. Vamos fazer aqui uma rodada de apresentação para vocês colocarem na roda, para todo mundo ficar por dentro das estratégias que vocês estão pensando. É, Rodrigo? Tá. Posso começar? Não sei se eu... Pode, Sabrina. Se eu entendi direito. Porque assim, eu vi que tu, no exemplo que tu deu antes, tu falou da cidadela cultural, né? Eu posso usar a cidadela cultural também ou não posso porque ela já foi usada? Não, pode colocar porque daí a gente vai usar a visão de vocês sobre esse projeto, né? Eu pensei, como o roteiro dele era mais de turismo e aí queria envolver cervejarias e tal e eu também lembrei que ele tinha filho que podia linkar isso, eu pensei de, tipo, fazer como se fosse uma vila germânica ali na cidadela cultural com barzinhos, então fosse um lugar que ele fosse para vir almoçar, tomar tipos de choppies diferentes feitos na cidade, então teriam várias cervejarias ali para ele já poder fazer isso e ali junto tivesse música ao vivo para passar a tarde e tivesse um espaço para as crianças, que se ele viesse com o filho ele pudesse deixar num espaço kids. Eu até pensei, tipo, num mini museu da criança, alguma coisa que fosse junto ali. Tipo que nem tem lá em Gramado, assim. É, como se fosse um espaço cultural, mas que também tivesse, porque ali antes tinha a Jote, que era de teatro, que podia ter essa coisa, né? Ter outros tipos de cultura junto e no meio ter um espaço com via gastronômica e cervejarias artesanais. E aí que o filho dele pudesse brincar também ali nesse Museu da Criança, assistir uma pecinha de teatro à tarde, assim, tivesse uma programação infantil e que ele pudesse ficar ali tomando um chopp artesanal ou almoçando comida, da comida que ele quisesse, não só germânica, mas se ele quisesse comida alemã, e tomando diferentes tipos de chopp. Então pensei nisso. Ótimo, Sabrina. Bem legal essa ideia e tá bem completinha também, né? Tu já pensou em várias situações. Pra ele, pros filhos, pra família. Bem legal. Joia. Rosângela? Olá, eu. Então, a minha ideia foi assim, ó. Ter um bus tour em Joinville. De entretenimento. É exemplo de Curitiba, que a gente tem aquele turismo panorâmico, aquele ônibus grande, panorâmico, onde pudesse passar nos atrativos da cidade, né? Começando lá pela entrada de Joinville, ali na Cidadela, onde a Sabrina falou, dava pra passar na Rua das Palmeiras, Catedral, enfim. Fazer um roteiro bem bacana, ter no Mirante, nas frentes do Centro Eventos, né? Eu pensei nessa ideia, assim. É exemplo lá de Curitiba e outras cidades que sempre tem aquele bus panorâmico, né? Ótimo. A gente tem Curitiba, aqui em Floripa a gente tem também, né? Em várias cidades da Europa a gente tem. Isso e realmente facilita bastante esse turista que tem, às vezes, pouco tempo pra visitar a cidade. E assim, ele consegue ter uma dimensão bem interessante e bem prática também, né? Exatamente. Ótimo. Legal, Rosângela. Obrigada. Oi. Oi, Annelise, tudo bem? Oi, tudo bem. Boa tarde. Então, eu pensei mais ou menos nas duas situações que a Sabrina e a Rosângela colocaram. A questão da Cidadela Cultural Antártica já é um desejo bem antigo, assim, um desejo antigo meu há muito tempo. Desde que eu entrei na antiga Fundação Turística, isso é uma ideia que já vem sendo fomentada dentro do governo e entre as pessoas que sonham em ter um turismo melhor e mais forte dentro da cidade. Eu não sou joenvilense, mas quando eu cheguei em Joinville, a Cidadela ainda era a fábrica da Antártica. Era um local tradicional da cidade. A cerveja era muito respeitada, inclusive. Era referência dentro de Santa Catarina e dentro do território nacional. Eu acho que, seguindo o pensamento da Sabrina, acho que a gente poderia colocar alguma coisa em termos de gastronomia típica, sim, junto com as cervejarias. Talvez valorizar já alguns produtos locais que já têm uma fuma, como empada ierque, como estrúdel da cidade, como o marreco com repolho roxo. Então, realmente, colocar algo tradicional e valorizar essa cultura germânica. E, na parte das crianças, eu lembrei que eu visitei um tempo atrás um museu interativo em Porto Alegre e vai de encontro a essa ideia que a Sabrina também falou de ter algum espaço dedicado às crianças, para que não fique limitado somente aos jovens, mas que seja também um espaço, como você falou, de apropriação da comunidade, onde os pais possam levar os filhos e os filhos também comecem a construir uma história, uma lembrança com esse espaço. Então, vá criando vínculo também com as gerações futuras. As gerações atuais e até as mais antigas, como eu, que vai ter um resquício de memória, eu lembro de ir lá quando eu era criança, e poder levar agora a minha neta. E ela construir também memórias e recordações em cima desse espaço. E a ideia da Rosângela, do ônibus, essa também é uma ideia bastante antiga que a gente tem, e que eu também acho que Joinville perde muito. Inclusive, acredito que o ônibus de turismo poderia ter dois roteiros distintos. Um que contemplasse a parte urbana e outro que fosse direcionado à parte rural. Porque nós temos grandes roteiros e ótimos destinos rurais, e que acabam sendo restritos às pessoas que andam de bicicleta ou que vão de carro próprio. Então, a gente poderia usar esse ônibus de turismo para, de repente, fazer um rodízio. Uma vez por mês, ou a cada 15 dias, a gente ter também um tour rural com esse ônibus. Ou até pegar algum dia da semana, que seja mais interessante. Domingo, talvez. Pensar nesses dois trajetos, né? Acho bem interessante. Annelise, eu fiquei curiosa ali para saber um pouquinho mais sobre esse museu interativo que tu visitou em Porto Alegre. É um museu de ciência e tecnologia. Ah, o museu da PUC? Isso, isso. E ele é extremamente interativo. O museu legal também é o Catavento de São Paulo, para a gente colocar como referência. Também, isso. Qual que é o Catavento? Eu não conheço, Sabrina. O Catavento é em São Paulo. Ele é um museu de ciência também infantil, todo lúdico, assim, com um monte de brincadeira que as crianças vão aprendendo. É bem legal. E Joinville tem uma super vocação, né? Para abrigar um museu de ciência e tecnologia com o resíduo da indústria que tem aí, né? Já aproveitar justamente que Joinville foi, durante tantos anos, né? Considerada a cidade das indústrias, né? E a gente usar, de repente, justamente isso, né? Premiar, contemplar essas empresas que estão há tantos anos aí e colocá-las também dentro desse museu. E a gente vê, assim, que tem uma tendência muito grande para esse tipo de museu interativo, esse museu focado em ciência e tecnologia, né? Quando a gente vai para fora, esses museus, eles têm tanta atenção quanto um museu de arte, né? Então, algumas cidades como Londres, por exemplo, Berlim, tem museus belíssimos dentro desse escopo de ciência e tecnologia. Valência, na Espanha, ela tem um museu super moderno, só focado nessa área de ciência e tecnologia e tudo super interativo. Então, é um museu que, mesmo quem não é da área, mesmo quem não se interessa por isso, acaba se enfrentando, né? É, igual tem aquela... o Museu da Criança, né? Que tem em vários lugares do mundo, acho que é uma franquia esse Museu da Criança. E ele também envolve coisas de ciência, tecnologia, mas é tudo de brincar, né? Tudo é brincadeira. São vários tipos de brincadeira, mas que ela vai aprendendo. Coisa da escola, mas focado em brincar, assim. É super legal. Até para fazer festinha de criança dentro do museu, tinha. É para passar o dia inteiro, assim, dentro do museu, brincando. Ô, Sabrina, desculpa, e até colocando assim, né? A gente está falando aqui como se fosse um espaço direcionado exclusivamente para as crianças, né? Só que, quando chega, na verdade, os adultos, quando vão nesse tipo de espaço... Eu, pelo menos, né? Sou do tipo que, quando eu vou nesse tipo de espaço, eu acabo vivenciando junto. Eu viro criança de novo e acho ótimo. E a gente está vendo, agora, com esse negócio da pandemia, que todo mundo, né? Gostaria muito de ter um espaço, assim, para poder recarregar a energia e poder se soltar um pouquinho, né? Então, eu acho que junta, assim, o útil ao favorável, né? Nesse caso, né? Não, eu até uma vez, quando eu fui nesse Museu da Criança, em Boston, tinha... Era muito massa, mas tinha uma sala que era... Sabe aqueles bloquinhos de madeira, assim, retangular, que tu usa para montar e tu vai puxando e ele vai caindo a torre? Ah, sim. Mas era uma sala gigante, cheia desses blocos. Só tinha isso, mas eram milhares de blocos desses. E as pessoas podiam montar o que quisesse, tipo, torres gigantes. Eram os pais montando junto com as crianças, né? Virando criança. Mas era muito legal. E, assim, na realidade, se for ver, não são coisas nem, às vezes, com custos muito altos. Mas é a criatividade de fazer, né? Um museu desse. É brincar, na realidade. Ótimo, gente. Perfeito. Adorei as sugestões. Quem mais quer sugerir alguma coisa? Rose? Olá. Aproveitando aí, toda essa ideia, ela vai estar dentro do moinho, né? A Fiesc adquiriu o moinho ali na frente do mercado público municipal. E aí, ali, poderia ser esse museu da indústria, que já vai ser com interativo. Então, a gente poderia usar aquele espaço já, que já vai ser um museu da indústria, para tratar aí, para tratar aí, essas ideias das meninas aí. Eu estava muito também no tour pela cidade, principalmente, como eu gostei muito da ideia da Rosângela, de ele ser parecido com o de Curitiba, que você pode usar ele de uma vez só, pode descer no ponto que você quer, pode retomar. E, para isso, nós precisaríamos preparar os pontos, tanto na área rural, quanto na cidade, permitir que o museu tenha um café, né? Porque, às vezes, as pessoas desceriam no museu da imigração e nada ali pode permitir ter alguma coisa que você possa ter o local para as crianças. Então, ter mais essas atividades preparadas nesses pontos de parada do ônibus, né? Então, assim, preparar mesmo a cidade para receber. Então, a gente precisa, em pontos estratégicos, ter atividades, né? Que hoje a gente chega no museu e não tem visita ali, mas se alguém não quer entrar ou o quê, às vezes não tem nenhum banquinho para sentar. Então, nesse ponto, e eu desenvolvi, eu pensei muito na gastronomia, fala muito ali, Eu vi que a persona tem muita coisa, opção gastronômica. Então, é desenvolver um roteiro gastronômico mesmo, desde o café da manhã até o jantar, né? Que ele possa ter, porque hoje a gente não tem um roteiro preparado para isso. Adorei também as sugestões. Acho que vai ficar bem difícil a gente escolher uma estratégia dentro de todas essas que a gente está colocando aqui, porque a vontade é de colocar tudo, né? Colocar todos esses desejos em prática aí em Joinville. Obrigada, Rose. Rogério? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Não sei nem o que falar. Acho que vocês esvaziaram todas as ideias. Bom, talvez eu colocaria ali na questão da Cidadela, talvez uns mini festivais de música, assim, sei lá, semana do jazz, semana do, sei lá, da música popular, alguma coisa nesse sentido, assim. Mas, fora isso, né? Adorei a ideia da Annelise ali, do tour rural também, né? E, bom, acho que é isso, pessoal. Ah, eu acho até agora, puxando a deixa aí do Rogério, esse mini festivais de música, e quem sabe ter apresentação cultural de dança todos os sábados, sei lá, né? Tivesse um palco ali nessa via gastronômica, né? Ali na Cidadela, que pudesse ter isso, para puxar essa coisa da cultura, da arte aqui em Joinville, nesse palco, nessa... Até porque criança adora ver essas coisas, né? É que eu, gente, como eu tenho criança, eu fico sempre pensando na criança. Perfeito. É, e talvez explorar as datas comemorativas, né? Fazer alguma coisa específica para Páscoa, alguma coisa específica para Dia das Mães, e Dia das Crianças, né? Bem interessante também. Ótimo, gente. Bem legal. Estão surgindo ideias aqui bem interessantes. Vamos ver agora... Poliana? Olá, tudo bem? Oi, Poliana. Então, é... Realmente, as ideias estão muito interessantes, né? Mas eu acho que também, além de a gente colocar as pessoas em ambientes fechados, eu acho que Joinville precisa de ambientes ao ar livre. E essa pandemia nos mostrou isso, que agora, por exemplo, quando dá um dia de sol, final de semana, o Guti Brau está lotado. Eu ainda não fui porque eu não me sinto segura. Porque tem muita gente, eu estou super de home office, me cuidando. Mas eu acho que a gente precisaria de uma estrutura, e aí até mesmo na Cidadela Cultural, por ser mais próximo, é ter um espaço ao ar livre para as crianças correrem. Essas atividades simples, né? Inerentes à infância, né? A Sabrina está falando, para as crianças correrem, gastarem energia também, pegar sol, vitamina D. Eu acho que esse tipo de atividade são bem interessantes, aliado à natureza, né? E aí, casa também, por que não novos Guti Brauns, em outras regiões da cidade, não somente no Vila Nova, em Piraberaba, ter opções mais estruturadas, apesar de que há restaurantes, há opções, mas talvez daí falte a comunicação para as pessoas, os próprios moradores, saberem, né? Eu conheci esses dias um estabelecimento, que eu não conheci em Piraberaba, não me recordo o nome, mas muito interessante, depois o Recanto Tia Marta, lá na Estrada Bonita. Muito legal a estrutura, um lago com peixe. Recanto Diamante, né? Isso mesmo, esse mesmo. Obrigada, Rogério. Qual que é, Rogério? Desculpa, eu não perdi. Recanto Diamante. É, o espaço é muito bem organizadinho, alimentação interessante, um cardápio enxuto, mas com opções interessantes, parquinho, área verde, lago cheio de carpas, crianças dando comida para as carpas, como tem ali no Emera Calis, né? Vi lá as crianças brincando. Então, eu acho que essas coisas também, além de toda essa interatividade legal, esse Museu dos Blocos aí já está na minha agenda, essa atividade com os blocos que a Sabrina falou, vou pesquisar, achei muito interessante. Mas eu acho que também... É, muito legal. É, muito legal. É, eu acho que também essa questão de aproximar da natureza... Ô, Poliana. Oi. Oi, dá licença, então. Deixa eu falar só um minutinho contigo. Quando eu sugeri de a gente pegar a ideia da rua ali do ônibus e a gente colocar tour rural, é porque dentro das cinco regiões rurais que a gente tem em Joinville, nós já temos várias propriedades rurais que estão estruturadas com propostas de recriação e interação das crianças e das famílias. Ai, que legal. Com os animais, com as atividades de lazer, de recriação. Inclusive, a gente tem várias propriedades que têm atividades direcionadas especialmente para as crianças. Sim. Com jardins sensorial. As escolas levam também, né? É, eu só não puxei essa pauta aí por causa da persona, né? Senão dava pra gente ficar o dia inteiro falando de área rural. Então, assim, o Caminho das Águas, inclusive, tem jardim sensorial. Agora inaugurou um espaço novo, que eu ainda não conheço, mas que eu vou conhecer em breve, de desafio. Então, assim, a gente, na verdade, na área rural, a gente já tem várias opções que estão bem estruturadas. Inclusive, algumas delas são atividades. Então, precisamos divulgar. Me passem, me passem, por favor. Nós temos várias. Isso, depois dá uma conversadinha com o Rogério, que ele te passa todas as propriedades que tem aí. Então, o que a gente precisa é a gente disponibilizar para o público uma maneira mais fácil e ágil do público conseguir chegar até esses locais. De não ficar restrito ao carro próprio e à bicicleta. Então, se a gente tiver, por exemplo, esse ônibus de turismo, que ele pudesse fazer todo primeiro domingo do mês. De repente, faz, experimentar alguma vez por mês. Depois você vai ver que o movimento vai ser tão intenso, a procura vai ser tão grande. Você vai passar a colocar todo domingo, entendeu? Existe uma demanda muito grande de público para a área rural. O que nos falta é, na verdade, uma maior mobilização e fortalecimento nessa área. Verdade. Não? Ótimo. Estou só dando uma palavrinha aí. Só um dos projetos aí que eu quero desenvolver na Térgio a partir do ano que vem é justamente o portal do turismo rural, né? Que é a gente ter um portal onde o visitante, o turista, possa buscar as propriedades por atrações, né? Ai, que legal. Pode buscar as propriedades que tem só pesca e paga, buscar as propriedades que tem interação com os animais. Então, a gente quer estruturar tudo isso, as propriedades que tem, explora o paisagismo, as propriedades que tem lugar para banho e assim por diante. E para facilitar a vida desse visitante, né? Para ele conseguir olhar lá e montar um roteiro. É, mas assim, ó, eu não sei. Eu que tenho crianças pequenas que eu fico buscando, mas eu vejo que tem muita coisa que tem que fazer agendamento. Que não é só chegar, não é tipo o seu ângulo, entendeu? Que eu vou lá e, ah, quero andar de trator, eu vou qualquer hora lá e tá aberto. Ou eu vou no Merocálise, eu sei os dias que estão abertos, eu vou lá e levo meu filho. Agora, quando tem que fazer... Porque quando a gente resolve passear com as crianças, a gente resolve, tipo, vamos agora, pega junto a todo mundo, bota no carro e sai no lugar, entendeu? E aí, esses lugares têm que fazer agendamento. Ai, que preguiça. Daí, tipo, acaba não indo. Não fazemos. É, a minha ideia é justamente especificar no portal algumas dessas informações centrais para o visitante, né? Então, a propriedade tem agendamento, não tem agendamento, propriedade permite animais domésticos ou não permite, propriedade tem acesso à internet ou não tem. É, porque, por exemplo, eu sei que o Rancho Alegre, o Rancho Alegre, eu sei que ele não abre muitas vezes, mas sábado à tarde, domingo à tarde, acho que é, que ele abre. Tá aberto, eu sei que se eu tô afim de ir nesses dias à tarde, eu vou chegar lá, ele vai tá aberto, sabe? Eu acho que isso que o turismo rural, ele tem que tá aberto pra que as pessoas comecem a ter esse fluxo de visitação, mas ele tem que tá aberto lá esperando, não só agendamento, sabe? Tem um monte de lugar de turismo rural que dizem que é muito bonito, que eu nunca fui. Porque eu não juntei grupo mínimo pra ir lá e conseguir fazer, sabe? Ou agendar. Aí, pra mim, ele não tá pronto pra receber turista. Porque se eu mando a minha família que chega aqui no hotel, eu não posso mandar ele lá, porque tem que fazer agendamento, ver se tá funcionando, ver se... Aí tem que, ah, número mínimo de pessoas. Começa a complicar muito e fica inviável, sabe? Aí ele vai e nunca tá pronto. Sabrina, mas aí é que eu acho que entra de a gente começar justamente a trabalhar de uma maneira mais integrada, onde a gente justamente tenha um portal, né? Tenha um site, realmente, que disponibilize para os hotéis, né? Que vão estar indicando esse visitante e também pro turista que procura informação através da internet e pro próprio morador de Joinville, onde nesse portal eletrônico ele possa ter essas informações. E aí não haja essa necessidade de você fazer o agendamento. Você já vai ter a informação prévia de qual é a propriedade, qual é o dia e o horário que ela tá disponível pra te atender. Porque a ideia do turismo rural não é fazer com que o agricultor esteja 24 horas por dia, 30 dias do mês, disponível pro visitante, se não acaba a atividade agrícola dele. Mas ele pode estar sábado e domingo, sei lá, como o Rancho Alegre tá, né? É, mas o Rancho Alegre não é agricultor. Mas o Rancho Alegre não é agricultor. Sim, sim, mas eu tô te dando um exemplo aqui. O Rancho Alegre, ele tá sempre aberto só à tarde, no sábado. Mas eu sei que toda tarde, sábado e domingo, ele tá aberto. Mas é isso que eu tô querendo te mostrar, assim, ó. O que a gente pode, é justamente através do portal, a gente colocar. Pra que todos eles possam ter essa possibilidade de trabalhar com o turismo rural e oferecer diferentes propostas. A proposta do Rancho Alegre é uma, a proposta do Caminho das Águas é outra, a proposta do Rancho Kiriria é outra. E é importante que todos tenham movimento. Mas cada um dentro da sua possibilidade. mantendo a sua característica, mantendo a sua tradição. É, pra não ficar todo mundo igual, senão daqui a pouco tá todo mundo igual, sabe? Não, não é todo mundo igual. É só questão de estar aberto ao público, né? Eu tô aqui só observando e tô gostando de ver, assim, a sinergia que já tá se criando só nessa conversa, né? Tipo, a gente vê, assim, só trocando uma ideia, só cada um dando uma sugestão aqui. Cruzar vários caminhos e a gente já começa a ter vários outros insights, várias outras possibilidades. Pessoal, então, assim, ó, a gente já tá esboçando essa questão do portal do turismo rural, né? Então, eu, a princípio, eu sou uma presidência da Terji ano que vem. Então, na diretoria também tá o Tarcísio, que é da do Rancho Alegre, tá a Andréia lá do Gutebral, tá o Taldário, do Emerocalis, né? Ah, legal! Então, tá a Quinta da Mildal. Então, era bem pra frente, assim, no turismo, né? Então, assim, a gente tá com uma diretoria muito boa, né? Então, a minha ideia é, ano que vem, já estruturar esse portal e nesse... Eu quero criar um perfil de cada propriedade com algumas informações centrais. A Estrada Bonita tem isso, né? Tem um portal, assim. A Estrada Bonita tem um portal, assim, né? Não conheço. É, pelo menos que eu entro, às vezes, quando eu vou buscar alguma informação desse... Não, não, ele tá falando de portal eletrônico. Isso, é. É, é um site, né? Um site. É, é um site, é um site. A Estrada Bonita tem um site que dentro dela... É, dentro dela tem as propriedades horários que funcionam e tal. É, isso mesmo. Eu quero deixar discriminado exatamente, assim, aquela propriedade que tá aberta ao público geral, aquela que não tá, aquela que... Enfim, característica específica de funcionamento, que como a Annelise falou, tem o grande, que é tipo nós, ali, da diretoria, que recebe mais de mil pessoas, às vezes, no final de semana. Mas também tem aquele pequenininho, que o cara é um agricultor, que ele tá começando agora no turismo, daí ele não quer se arriscar também a abrir geral, né? Porque ele não tem demanda ainda pra isso. Mas a nossa ideia é deixar isso bem especificado pro turista bater o olho e já... É, e é legal, às vezes, ter um calendário de eventos também dentro desse portal de vocês. Que daí, quando, né, tem algum evento específico que é aberto ao público, sei lá, aí ele consegue colocar ali também. Sim, e também trazer as agências de turismo, né, trazer os roteiros das áreas rurais, né, e deixar já no portal também, pra caso o cliente queira, ele só liga pra agência, vê o roteiro que agrada ali e fecha, né? E, Rosário, ele vai poder fazer a reserva pelo portal? Não, aí eu, a princípio, não, né? A princípio, a nossa ideia é que ele faça o contato direto com a propriedade. A gente só vai dar as informações pra ele o mais mastigado possível, né? É, é legal se tivesse, tipo, o número de WhatsApp de todos os lugares, pelo menos, porque a comunicação no WhatsApp é mais rápida, né? Mais do que às vezes e meio. É, mas aí a área rural é um pouco complicado, assim, porque... Tem todos os tempos. Tem sinal, né? Que é, tipo, nós lá na Estrada Piraí, agora a gente conseguiu fibra ótica, mas tem gente lá que, meu, não tem nada, né? Não tem ainda. É. Entendi. Ótimo, gente. Legal. Legal, hein? Tá surgindo várias coisas. Eu acho que o Jaime ainda que falta, né? Contribuir aqui. Boa tarde. Cheguei atrasado aqui, tomei a coruja. Não tô falando nada, é prestando mais atenção aqui. Mas eu acho que, aproveitar pra vender um pouco o nosso peixe aí, né? Eu acho que muita coisa do que vocês estão falando aqui, principalmente quando a gente fala nessa questão da informação, né? A gente tá falando de um guia, né? Que vai ser via portal, se vai ser um site, se vai ser qual o canal que a gente vai utilizar, mas eu já tava imaginando aqui um guia virtual, né? Onde a gente pudesse ter um guia que ele pudesse ter um tour virtual. Por exemplo, assim, a gente fala muito do turista que é visitante. O João Evilência não conhece quase nada, né? Se a gente pegar o João Evilência aqui, você pegar pra nós aqui, vamos ter um monte de coisa que nós não conhecemos aqui. Olha que nós temos, vivemos no meio e ainda temos um pouco de informação, né? Se a gente dividir essa informação com muito do João Evilência, a gente vai ver que a maioria deles não conhece quase nada disso aí, né? Então, se a gente, a gente fez um trabalho agora que foi o guia, né? O guia da cidade. Alguns participaram, alguns já devem ter visto, enfim. Imaginem, ano que vem, esse guia, né? Vocês viram que tá pra fazer um trabalho muito legal. A gente poder fazer esse guia com todas as propriedades ali dentro, todos os cafés, todos os hotéis participando e que nesse guia talvez a gente pudesse evoluir pra ter um minuto de virtual pra cada estabelecimento daquele. Pra que você pudesse mostrar a carinha dele, mostrar o que é, se tem um espaço aberto, se o espaço é fechado, se é novo, se é velho, se é bonito, se é feio, enfim. Então, acho que isso é a evolução do que a gente tá tentando fazer, né? A gente começou fazendo um trabalho, isso aqui faz parte desse trabalho todo. Então, aproveito aqui pra fazer um convite pra todos vocês. Eu tava escutando o Rogério falando do trabalho que eles estão fazendo, que ele tá pretendendo fazer um portal. Muito importante que todos estejam participando do projeto que a gente vai estar, inclusive, essa semana falando com o Comércio Biru aí, com a diretoria deles, pra eles assumirem esse projeto junto com a gente, né? Nós estamos propondo um projeto pros próximos três anos, com todo o setor do turismo, onde o Sebrae vai estar investindo uma grana bem legal nisso, só que a gente precisa que vocês todos participem. É, não, podia fazer esse portal dentro do portal já existente, né? Do turismo em Joinville. Pode ser, melhorando. Tem a parte rural e aí esse portal podia estar junto? Pode estar todo mundo junto, você segmenta lá dentro. Então, aí tem muita coisa que a gente pode explorar. Eu só tô puxando aqui pra vocês. Isso é possível a gente estar trabalhando, porque quem vai definir o que a gente vai fazer é a governança e o grupo que vai estar trabalhando nesse projeto, né? Que são vocês, né? E todos mais que a gente conseguir fazer participar, né? E seguir o portal seria pra cidade toda de Joinville, ou é pra área rural? Isso que eu queria dizer, deixa eu só entrar um pouquinho aí no assunto com o Jaime, o mais interessante desse projeto, do tamanho que ele tá se tornando, né, Jaime? A gente começou lá atrás com algumas empresas só, é justamente aglutinar tudo numa única peça, porque hoje o que que acontece? A gente divide em muitas coisas. Então, tem um site do convento, tem um site do não sei o quê, e o turista, ele não vai ficar procurando de site em site. Então, a fala da Jaime vem muito a colaborar com aquilo que a gente pensou quando a gente abriu pro Place Branding, que a gente como empresário ali que tava investindo, disse vamos fazer uma coisa por Joinville, é de trazer todas essas informações num único local. Hoje a gente tem o site já que a Sabrina aí desenvolveu, onde a gente pôs o nosso primeiro material ali dentro, e o interessante, Rogério, seria você fazer esse portal, mas linkar ele dentro desse site já, pra que a gente quando trabalhar a divulgação, eu que vou muito pra feira, que vou divulgar a cidade, onde dá pra ir, é que a gente tenha um único local. O turista não gosta de ficar, eu mesma gosto de ter a página oficial da cidade pra procurar o que fazer. Então, é importantíssimo a gente juntar, você faz o teu portal, mas linka ele dentro do Joinville Turismo, né? Exato. Ô, Rose, eu concordo plenamente, porque a gente, eu e a Rose, a gente tava na Secretaria de Cultura e Turismo aí, e muito material segmentado, muito material segmentado, e é como você falou, o turista quando ele vai buscar informação, ele quer uma central de informações, que possa diluir ali tudo o que a cidade oferece, e não tá com material segmentado. Aí, quando você vai, que nem você, faz um trabalho de ir em feiras, em exposições, sai fora do estado, vai levar 5, 10, 20 folders de eventos e de programações diferentes. Não, é desnecessário. Não, até porque dá muito mais força e ranqueia muito melhor no Google quando tá com informação atualizada um site, né? Se todo mundo tá alimentando aquele mesmo site, a gente fica lá em cima no Google, qualquer pessoa que buscar turismo em Joinville vai cair nesse site que tá tudo ali, tudo. Isso, Sabrina, isso, acho ótimo. E quando você divide, alguém vai perder, porque uma hora você não vai ser visto. Ele vai olhar uma coisa, não vai olhar outra. Então, o turista, ele não quer passar trabalho, né? Ele quer resolver as coisas, a maneira mais simplificada que ele puder, né? Então, a minha mensagem aqui é mais de convite e apelo, pra que todos, acho que todos os grupos, eu não vou ter a oportunidade de participar de todos aqui, é que aqui é uma grande oportunidade de sensibilizá-los de que nós vamos ter um ambiente, como a gente vem trabalhando, esse projeto já faz parte disso, pra estar evoluindo, é um processo de evolução, né? A gente tem três anos de projeto e tudo contra a ideia boa, ela sempre esbarra num grande problema, né? Que é o dinheiro que a gente tá investindo pra fazer as coisas acontecerem. O Sebrae tá investindo, não é muito, é pouco, né? Poderia investir mais, mas é um grande início. Mas a gente tá investindo recursos nisso, mas a gente precisa de uma contrapartida, a gente precisa da participação e eu acho que dá pra gente evoluir muito nisso aí, tá? Eu acho que talvez, se tiver um grande trabalho que a gente vai evoluir, vai ser isso aí. integrando mais os setores do turismo, fazendo um grande portal, grande guia virtual, sei lá o nome que quiser, mas enfim, eu acho que isso vai fazer com que todos ganhem, eu acho que nosso objetivo é esse, fazer com que todos ganhem. Ô Rogério, em vez de fazer o dinheiro que talvez iam investir pra fazer o portal e tudo mais, vocês podiam às vezes investir e entrar no projeto do Sebrae pro ano que vem, que automaticamente vocês já vão entrar pra esse guia que, né, que vai tá com as atualizações e tudo mais, e aí fortalece o grupo, né, pra gente trabalhar ainda mais outras coisas de turismo na cidade. Então, talvez seria um momento, em vez, né, em vez de gastar energia e dinheiro nesse portal, vem pra dentro do grupo que vocês vão entrar no portal do turismo em Joinville, que já tem uma abinha falando sobre o turismo rural. E muitas outras coisas vai, né? E as outras empresas que não estão lá. Faz isso mesmo. nesse primeiro momento, vem pela característica que foi falado, de que tem a sua veia só na agricultura e explora o turismo de vez em quando. Mas aquelas que estão já mais adiantadas com o turismo, que é aquele de estar mais aberto, de elas se capacitarem, de verem que turismo é desenvolvimento econômico, que elas vão ganhar dinheiro também se elas abrirem sábado e domingo, né? Porque muitas vezes, o ganha-pão delas, nem todos têm essa percepção. Eu que trabalho com turismo há muito tempo, a gente sabe disso. Então, assim, é importantíssimo entrar nesse projeto. Eu mesma, com tudo que eu já fiz, vou dizer que cada vez que eu participava de uma sessão dessa, você sai com uma ideia nova pro teu empreendimento. Nem todas você consegue colocar em prática, né? Porque, por viabilidade. Mas você sai com o teu horizonte ampliado. E isso é fundamental pra gente conseguir dar um up mais ainda no turismo rural de Joinville. É, eu acho que assim, a única ressalva que eu faço é que, assim, eu represento uma associação, né? Então, eu tenho que defender os interesses de todo e qualquer associado. De repente, pro portal do turismo Joinville, a gente não deva, a gente tem que ter alguns critérios de seleção, né? Entre eles, por exemplo, que vocês falaram da propriedade abrir ao público geral. Então, no nosso caso da associação, eu não tenho essa realidade. Tem algumas propriedades que abrem ao público geral, mas eu também tenho aquele cara que só faz evento fechado com agendamento. Aquele cara que trabalha só com turismo pedagógico, só com escola, né? Então, assim, eu não posso deixar esse cara de fora do meu trabalho na associação, né? Mas esse não seria o caso, sabe, Rogério? Não seria o caso de ele deixar de fora. Aquele que trabalha com turismo pedagógico continua. Mas ele pode receber uma escola de Blumenau, de Jaraguá, né? Então, assim, os agendamentos podem. Mas a gente precisa que cada vez mais, bem pela... Acho que foi a Poliana que falou, de ter espaços abertos, né? Você veja que é tanto diamante e até em Garuba, não é? Em Joinville. Mas a gente precisa capacitar essas empresas para elas perceberem. Então, num primeiro momento, pode ser que dentro do portal a gente tenha só o turismo pedagógico, que também é um turismo. A gente jamais deixaria de fora do portal de Joinville esse tipo. Porque é fundamental nossas crianças terem acesso a isso. Entende? Então, seria mais no caso de separar dentro do nosso próprio, nosso site lá, aquelas que fazem por examinamento, aquelas que não e aquelas que vão abrir sempre. Então, não é segregar ninguém porque não recebe. Acho que a visão que tem que ter é que sempre o processo é muito inclusivo, né? Não é exclusivo, né? Sim. Então, quando a gente faz um projeto desse, de forma alguma, a gente vai querer excluir alguém. Incluir, né? E outra coisa que a gente tem que ter em mente é que o projeto é muito mais amplo. A gente está falando de uma coisa que é um portal, né? O projeto vai ter tanta coisa legal. O portal vai ser uma das coisas legais que o projeto vai ter, né? Então, eu não quero problemizar que eu estou atrapalhando aqui o trabalho dela aqui, buscando um tema aí que é... Eu deixei a conversa rolar solta porque eu achei que também, tipo, é interessante para a gente ver como que a gente pode, às vezes, coordenar, né? E como que, às vezes, você tem uma pessoa de um setor fazendo uma coisa e outra pessoa de outro setor também fazendo a mesma coisa. E dá para a gente unir essas duas forças e fazer algo maior, né? Isso vai ser setorizado, vai ter áreas, enfim, isso dá para explorar. É muito legal e todo mundo... É, mas é legal trazer o turismo real para dentro do projeto, assim. É, eu vou deixar o Rogério aí com essa pouquinha atrás dorelha. Né, Rogério? Vai repensar aí, né? Hoje vai ter aí uma sacolejada nessas suas ideias, junto com essa contribuição que todos os colegas estão fazendo. E voltando para a nossa estratégia, gente... É, acho que saíram várias coisas aqui, né? Surgiram várias coisas. E eu queria que a gente selecionasse, que a gente escolhesse uma delas para a gente trabalhar aqui, para a gente pensar como que a gente vai aumentar a realização disso, como que a gente vai aumentar as sinergias para fazer esse projeto acontecer. Então, a gente tem aqui a Vila Germânica, na Cidadela Cultural Antártica, com via gastronômica, cervejarias, musical vivo, também com opções para crianças, como, por exemplo, o mini-museu para criança. A gente tem o Bus Tour Panorâmico, que vai fazer voltas aí em vários lugares, em vários pontos turísticos de Joinville, com a opção também da gente ter esse Bus Tour com um dia para a zona rural, elegendo aí um dia para fazer esse passeio, já para resolver um problema que é a questão de acesso, né? De transporte de acesso. A gente tem a revitalização da Cidadela Cultural por si só, né? Não necessariamente com essa cara de Vila Germânica. O Museu Interativo para as Crianças. O Tour Rural, com recriação e atividades. A gente também falou aqui de ter pontos estratégicos nas paradas do ônibus, de desenvolver um roteiro gastronômico, mini-festivais de música, de jazz, de música popular, de outros gêneros. Apresentação cultural de dança. Então, isso seria dentro da Cidadela Cultural, ter esse envolvimento da vocação da cidade, né? para explorar de uma maneira a mais ao longo do ano todo. Museu de Ciência e Tecnologia, como, por exemplo, o Museu Catavento, o Museu da PUC em Porto Alegre. Isso poderia até ser junto, acoplado junto ao projeto do Museu da Indústria que está acontecendo lá no Murinho. Ter uma estrutura ao ar livre, com espaço para as crianças, para também suprir um pouco essa necessidade de Joinville, de ter mais parques, mais áreas de lazer ao ar livre. Novas cervejarias no estilo da Gute Brau, que já explora um pouco essa área mais livre. A gente tem aqui a região também do Recanto Diamante, que tem essa proposta de área verde, de lago, de aproximar, de conectar com a natureza. E o Portal do Turismo Rural, que foi aqui a sugestão do Rogério. E o Guia Virtual também, que foi a sugestão do Jaime. Qual dessas estratégias vocês votam para a gente trabalhar mais a fundo, para a gente se aprofundar nela? Eu acho que a gente foi citado várias vezes a questão do ônibus, né? Eu não sei, por mim eu toparia fazer... Até porque a Cidadela vocês já deram como exemplo ali antes, então já foi um pouco explorada a questão da Cidadela, de fazer esse tour na cidade. Deixa eu ir. Ótimo. É o meu voto. Também voto pelo ônibus. Ótimo. Ótimo, para mim pode ser também. Ok. Pode ser. Ok. Poliana... Ótima ideia. Ótima ideia. Jaime, de acordo também? Ok. Ah, então fechou, gente. Temos então... Rose também de acordo, né? Viu teu joinha. Então fechou. Vamos trabalhar então o nosso ônibus, o nosso bus tour panorâmico. Eu vou dar aqui mais cinco minutinhos então, para vocês pensarem onde esse ônibus vai passar. E também pensar como que a gente vai fazer para viabilizar isso. Que tipo de instituições a gente vai ter que mobilizar? Que tipo de empresas? O que a gente vai ter que mudar em termos estruturais na cidade? E pensar nesse roteiro. Eu acho que foi a... Não foi a... Não sei se foi a Poliana... Acho que foi a Annelise que sugeriu, né? De fazer esse ônibus passando também na parte urbana, mas também na parte rural. Então, é uma sugestão também que vocês podem trabalhar aqui dentro do ONDE. Tá? Vou dar cinco minutinhos para vocês anotarem aí no papel e bora lá pensar na nossa estratégia do bus tour. Eu não tinha escutado essa parte do ônibus. Vocês imaginam um ônibus que faça o tour? Como em Curitiba, que você possa passar por vários atrativos turísticos da cidade, desembarcando ou não. Você compra X passagens, desce para visitar e volta a pegar o ônibus em outro horário. E aí a Annelise sugeriu também, de algumas vezes por mês, ou no começo, uma vez por mês, esse ônibus fazer um roteiro rural também para visitar as propriedades que estão disponíveis. Eu vejo muito que a questão da estratégia faz a consequência ali que seria isso, né? Se a gente tem uma estratégia legal de turismo que a gente tem o guia, que tem o portal, que a gente troze todo mundo, que tem uma boa conexão, a gente consegue fazer fluxo, né? Porque para tudo isso precisa fluxo, né? Na verdade, só precisa rodar, né? O negócio não é ter ônibus, né? O ônibus quem tem que ter é uma empresa que vai explorar isso, se vai ser de transporte público, se vai ser... Essas são questões que a gente tem que pensar como viabilizar. Então, pensando em como, que é justamente isso. Vamos ter fluxo para fazer esse translado? O que a gente pode fazer para conseguir suprir essa demanda? Que empresa de ônibus que a gente pode pensar para explorar? Na verdade, então por isso que eu acho que a questão é o plano, né? Que plano, que estratégia que você tem para fazer esse fluxo, né? E aí, cada vez que a gente fala nisso, eu vejo mais o nosso projeto do turismo tendo que estar todo mundo junto, né? Porque ali é que a gente vai fazer muito disso, né? E esse projeto do turismo, Jaime, ele já está acontecendo, né? Sim, ele está acontecendo, né? O destino de turismo inteligente, esse projeto que nós estamos trabalhando aqui agora, está dentro dele, né? Isso aqui é uma ação dentro desse projeto. Só que ele encerra agora para o final do ano. E nós estamos fazendo agora um upgrade dele, que nós estamos propondo um para três anos. Onde a gente vai investir 200 mil reais cada ano para trabalhar diversas ações, né? Que a gente precisa participação de vários parceiros. E aí nós vamos poder evoluir em uma série de outras ações. Vamos atualizar o guia, fazer um portal, tratar uma questão estratégica, ou outra aí do projeto, trabalhar capacitação no setor. Perfeito. Gente, mais dois minutinhos aqui para vocês terminarem de escrever as considerações de vocês e daí eu já abro o microfone. Obrigado. 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 Eu pensei em uma saída central, o Museu da Imigração poderia ser a saída, passando pelo Mirante, pelo Centro Eventos Bolshoi, é que seriam dois pontos diferentes. Eu poderia ir até o Emerocalis, eu estou trazendo uma coisa mais viável do que tem pronto hoje, porque a gente fala em Cidadela, mas nós hoje não teríamos. Então, se fosse para lançar logo, a ideia seria chegar na Cidadela no final da tarde para aproveitar tudo aquilo que a gente desenhou lá em cima. Vai até o Emerocalis. E aí volta para a Cidadela Cultural. Aí o como? Eu pensei, primeiro, nós teremos que começar com passeios mensais, porque a gente talvez não tenha demanda no primeiro momento para todo, no final de semana por mês. Visto como é o trem de Rio Negrinho, que sai uma vez por mês só e lota. Então, talvez a gente tenha que começar a criar demanda para justificar o investimento daqueles que é parceiros que a gente pode buscar em Planeanópolis, Balneário Camboriú, que já tem esse ônibus, ou então até Curitiba. E também, talvez, junto com as empresas de transporte urbano de Joinville, que talvez quisessem explorar isso. Então, ou buscar os parceiros que trabalham no turismo em cidades próximas, ou então com as empresas que têm o transporte público de Joinville. Ótimo, perfeito, gente. Ô, Rose, eu incluiria no teu roteiro urbano mais dois pontos. Eu incluiria a Estação da Memória e o Jórias Machado, o Instituto Jórias Machado. Ah, é, esqueci do Jórias Machado. Eu colocaria esses dois pontos. Eu colocaria a Espovilhe também, ali o pórtico da Espovilhe, que vai ter, né? Ele fica, porque assim, o que eu pensei também que dava para fazer? Pegar a saída da Rua das Palmeiras ali, o Museu da Imigração, passar pelo Mercado Municipal e ir para o Mirante. Do Mirante vai para o Emerocales, vai para a Espovilhe, volta, daí vai para o... Passa ali pelo Jórias Machado, é, é, Museu de Artes, Cidadela Antártica e retornaria para o, para o Museu da Imigração. Aí, Sabrina, pode repetir para a gente de novo? Tá, ele sairia da Rua das Palmeiras e Museu da Imigração, né? Que é ali junto. Passaria na frente do Mercado, pelo Mercado Municipal, vai para o Mirantes ou Botânico. Aí, depois ele vai para o Emerocales. Primeiro ele passa no Bolshoi, para ser mais viado. Ah, é, no Emerocales, isso, passa no Bolshoi, o Centro Eventos, Emerocales. Daí dá para ir para a Espovilhe, porque às vezes dá para pegar, sei lá, pela Marginal, alguma coisa que vai para a Espovilhe ou pela Rua Marquejo Linda, lá que desce. Vai para a Espovilhe, depois volta, passa no Juarez Machado, no Instituto Internacional Juarez Machado e Museu de Arte, Cidadela Cultural e retornaria para lá. E aí dava para fazer um sentido sul, daí para pegar, é porque, é, para pegar a Cidadela Cultural, a Estação da Memória, né? Quem sabe passa na arena ali, não sei se a arena vai ter alguma coisa para frente, mas a arena também é um potencial de ter alguma coisa ali. Aí eu coloquei também, igual a Rose falou, desenvolver os pontos turísticos de ter pelo menos um café, uma lojinha, ter serviços em cada um para ele ter tempo. Outra coisa que eu pensei que dava para fazer é, quem sabe, o turista ter uma pulseirinha, alguma coisa assim, dizendo que ele estava nesse ônibus e ele usufruir do próprio transporte público da cidade. Um desconto, de repente. Ele tem um desconto, de repente, também. Ah, tem alguns ônibus que vão ter, que vão estar, tipo, do mirante, que sobe no mirante, um ônibus tipo aquele, mas é que ele serve de linha normal também. Se não tem, às vezes, o turista que está com a pulseirinha, mas ele está atendendo o público da cidade, assim, de, sei lá, eu estou ali perto do centro de vendas, eu quero ir lá para a universidade, por exemplo, eu posso pegar esse ônibus? Que ele... Tem uma pulseirinha de integração, assim, né? Integrar-se para exatamente quando não tem tanto público, né? Viabilizar dessa forma também, não sei. Ou outra opção que seria, às vezes, não usar, a princípio, esses ônibus, usar, tipo, em Pomerode eles estão com um trenzinho, assim, que é um trenzinho menor, que tem, né? É um jipe que puxa um trenzinho. Oi? É um jipe que puxa... Isso, só isso aí já tem uma pegada bem turística, assim, né? De andar... Balneário Camboriú tem o Bondindinho, que também fica rodando, né? Pela Avenida Central e pela Avenida Atlântica, também. Ele é um transporte de público normal, o Bondindinho e Balneário, né? Acaba sendo um dos outros, mas ele não para em pontos turísticos, ele é um transporte normal. Não, mas poderia ser nesse estilo também, parando nos pontos, né? É, mas que eles seriam, às vezes, para transporte público normal, assim, né? Isso aí. Sim. Para ser um Bondindinho ou um transporte assim, são roteiros menores, né? Então, talvez a gente pudesse desenvolver dois roteiros, o roteiro só central e o roteiro que fosse mais ampliado. Porque esse tipo de transporte, que nem o Bondindinho ou então lá de Pomerode, são roteiros bem pequenos. Menores, sim. Teria que ser mais restrito a centro-eventos, ou... Central, né? O museu, é. Não entendi. É, que pegasse, tipo, de mirante até... Que pegasse de mirante até o Museu de Artes ali, né? Que é a Estadela Cultural. Sim, seria mais central. Esse miolo. Uma coisa que vocês falaram de a gente... A parte da Bahia. Oi? A parte da Bahia. É bem difícil. Porque ela estaria fora, entendeu? Porque não tem... Tirando o último museu é o Fritz Alt, e dali tem o Museu da Fundição Tupi, mas que também não abre. Não tanto teria... É um trecho muito longo até chegar lá onde saiu o barco Príncipe, que é o nosso acesso. Esse seria um outro roteiro no futuro, que seria o roteiro gastronômico para aquele lado. Mas, neste primeiro momento, para ser viável, para ter o roteiro mais de pontos efetivos, seria mais para esse lado. Porque se você... Concordo com a Rose. A Bahia e colocar o hemerocális, você é antagônico. É. Não, e se for pensar... Assim, o hemerocális é forte para a gente fazer um deslocamento e levar para lá. Mas eu acho que já a Espovilha, a Estação da Memória e o negócio, eu acho que já fica fora mesmo. Ele não tem força hoje para ter que deslocar longe para levar. Agora, o hemerocális vale a pena, sabe? É. Por isso que... Alguns pontos... Eu também pensei, Annelise, na Estação da Memória. Mas é uma área que, se a gente conseguisse lá com a rede ferroviária lá, aquela área que eles têm lá atrás, para formar um parque... Então, é isso que eu pensei, de fomentar a gastronomia nesse local. Certo. De, de repente, conseguir colocar um café, alguma coisa ali nesse local, né? Uma chupirinha. Só que aí a gente está num processo, assim, bem mais longe do que o museu lá da indústria, que já é uma coisa que está sendo viabilizada pela FIESP. Lá a gente nem tem atuação do terreno ainda. Porque, para você transformar aquilo numa via, um local gastronômico, seria fantástico. A gente vai ter que mexer com a União aí... Sim, entendo, Rosa. ...parca ainda. Então, eu acho um lugar um pouquinho, assim, sabe? É legal... Um sonho longínquo. É, é mais longínquo do que um museu interativo ou qualquer coisa. Tá bom, vamos sonhando devagarzinho, então. Não tem problema, tá bom. Annelise, quando a gente começa a sonhar pequenininho, eu sempre uso o exemplo da pedra no lago. Você joga a pedra no lago, ela forma um primeiro círculo, depois ela forma o outro, depois ela forma o outro. Então, se a gente começar por trazer o turismo que hoje a gente não tem na cidade de Joinville, você pensa que daqui a pouco outras áreas vão se preparando, né? Que nem a gente estava falando da área rural aí. Elas vão tomar gosto porque vão ver a goiabeira do vizinho dando goiabe e a dela... Então, sobre isso, sobre o tour rural, o que eu penso... Que a Sabrina falou de usar a Espoville e eu acho que para o tour urbano a Espoville fica muito fora de mão, assim como a Estação da Memória, como você me convenceu. Eu acho que a Espoville seria o ponto de partida do tour rural. Eu acho que poderia ser dali a saída do ônibus para fazer o tour rural. E daí a gente poderia disponibilizar dois roteiros rurais distintos. A gente poderia disponibilizar um tour rural pela região do Piraí, inclusive pelo formato, que é circular, que dá para você entrar por um portal e sair pelo outro. E o outro contemplando lá a região da Dona Francisca ali, que tem a Quinta da Mildal, que tem ali a parte do Quiriri, que já tem algumas propriedades também. E finalizaria com a Estrada Bonita lá no Ango Kerstin e no Alisbal, com o café lá daí. Então, seriam dois roteiros. Daí poderia até fazer o tour rural o primeiro domingo, vamos supor, na região do Piraí, o segundo domingo na região do Quiriri lá, em Estrada Bonita, alguma coisa assim. Alternar. Isso, isso. Legal. E aí eu pensei também que poderia ser feito, às vezes, sei lá, dentro do ônibus, uma gravação, para não ter um guia lá, faz uma gravação falando sobre a cidade, né? Falando sobre os lugares que estão passando e tal, para não precisar de guia. Tem só o motorista, ele liga lá o botãozinho. Com fone de ouvido, né? As guias que não se ouçam nesse momento, mas eu confundo. Mas é porque a gente tem que viabilizar, não viabiliza botando um guia, mais o motorista dentro do ônibus, né? Mas em toda a Europa, em todo lugar que você vai, você vai nos ônibus, você tem lá em três, quatro, cinco línguas. Línguas, isso. Exatamente. Cada um com fonezinho já, já pensou que chique? Nossa! Inglês, espanhol, alemão. Adorei, irmão! E como hoje, nossas guias também não estão preparadas para estarem disponíveis, porque elas fazem muito mais o emissivo, eu concordo com a gravação, né? De a gente buscar aí, de trazer um pouco da história, para a gente ter nesse tour aí. Quando para na frente, escuta um pouquinho, ou antes de chegar, e aí desce, pode fazer a visitação. Ô, Rose, e daí nisso, a gente pode buscar, inclusive, o apoio das universidades, como já está dentro do projeto ali, da questão da Cidadela Cultural, buscar a parceria das universidades. Eu acho que Joinville usa pouco, sabe? Essa questão de ter tantas universidades e acadêmicos aí, que estão precisando de horas de estágio e de evoluir na prática. E a gente pegar um pouquinho a participação deles também com isso. Com a questão da parte histórica, com a questão de apoiar na parte gastronômica, sabe? Várias coisas, né, Anelise? Na tradução dos álbuns, na montagem do portal. Legal, legal, pessoal de design, para pensar de identidade visual desse projeto. Isso mesmo. Inicialmente, para viabilizar isso, não sei, estou aqui viajando, mas a Secretaria de Turismo tem um ônibus, não tem? Esse ônibus não poderia começar a circular com isso? Não sei. Então, na verdade, o projeto Viva Ciranda tem mais de um ônibus que atua junto às escolas. Mas, além disso, além desses ônibus que são direcionados para as escolas, por turismo pedagógico na área rural, existe um outro ônibus que foi captado também através do projeto, mas que foi direcionado o uso dele para a parte de eventos, né? Toda gente vai. Eu não sei se... Ele está lá parado, vamos botar ele para funcionar. Então, eu não sei como seria essa questão da concessão, né? E como que funcionaria essa questão do pagamento do motorista, da manutenção do ônibus. E mesmo esse do turismo escolar, o final de semana ele não funciona, o turismo escolar, né? Não, não. Deixa eu entrar aí um pouquinho. É porque daí o ônibus, por ser um objeto público, ele não pode gerar renda, né? É ilegal. Então, eu não sei como é que funcionaria essa parte. Eu vou ser bem sincera de tudo que eu tenho visto. Onde funciona, tá? É um empreendedor que está por trás. Concordo, acho. A gente trabalhar com um ônibus que a gente tem problema de sessão nele, e os ônibus são... A iniciativa privada é que vai fazer porque ela vai querer fazer dinheiro. Ela vai investir em manutenção. Porque o ônibus da Secretaria de Turismo, eu sei que nós já fizemos vaquinha entre nós e vamos para... Não é sustentável. Essa que é a palavra. Não, não. Tem que ser sustentável. Não é sustentável, tá? E nem em termos de segurança, né? Em termos de legalidade, nada. Se acontece algum acidente, alguma coisa, quem é que vai se responsabilizar por isso, entendeu? A questão é a gente buscar realmente o apoio de uma empresa privada que veja rentabilidade nisso. Da mesma maneira como, né, eu não sei, a Gideon ou a Transfusa pegaram uma concessão do transporte até o Mirante, né? Colocaram uma linha a mais para atender a demanda do Mirante. Então, a gente teria que conseguir alguma coisa assim, nesse sentido, né? Gente, e vocês me corrigem se eu tiver... Por isso que eu... Mas a gente está falando ônibus, mas na verdade era para a gente estar falando Zucca, não é? Por que Zucca? Então é Zucco que fala... ZARCO? ZARCO! 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 É a ZARCO TUR! ZARCO TUR! É 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 ZARCO TUR! Você sabe por que ZARCO? Não, não sei! Porque os primeiros ônibus de Joinville, eles eram numa cor laranja, que nem o ZARCO! Não. Sim. Todo mundo dizia, vamos pegar o zarco. E agora virou o cenourão. Trouxe isso porque eu acho que isso já é parte da narrativa, entendeu? Porque até o ônibus tem uma história com a cidade de Jair. Então, pra gente resgatar, pra gente pensar nesse visual laranja, né? Do zarcão, do cenourão, do zarco. Pra gente incorporar isso na nossa narrativa do zarco tour. Sim. Por isso que eu falei antes que quando você define bem a estratégia e tem um plano bem legal, desenvolvido, você consegue vender essa ideia pro investidor, né? Se tu conseguir justificar ou mostrar que tem fluxo, aí você vai ter um investidor interessado no projeto, né? Pra que ele... Eu acho que tem que ser privado, né? Então, eu acho que essa é a ideia. É a estratégia que vem por trás. Por isso que eu preciso do projeto pra estar desenhando isso junto. Mas aí, de novo... Desculpa. Aí, de novo, a gente vai entrar na questão que a Rose falou e eu concordo com ela. É algo que gera demanda, além da curiosidade, do interesse cultural, do passeio, tudo. É a gastronomia. Então, a gente tem que realmente, nesses pontos, a gente conseguir, junto à prefeitura, que seja viabilizado que em alguns espaços, como a Rose citou, tipo o Museu da Imigração, o Mirante, que tenham locais onde sejam comercializados algum tipo de alimentação. Porque... Como é que são esses locais? Eles só têm realmente... Porque no Mirante é um local que tem uma demanda muito grande de público, tem um espaço, inclusive, pra ter uma lanchonete. E até agora não conseguiu sair da licitação. O negócio não vai pra frente. Então, a gente realmente tem que, de alguma maneira, conseguir sensibilizar e convencer o órgão público do quanto é necessário agilizar o atendimento dessas demandas, tanto no Mirante quanto no Museu de Imigração. No Museu de Imigração, inclusive, lá atrás, no Bosque, foi colocado algumas mesas e bancos. Falta só a comercialização de algum café. Porque é prohibido, né? No Museu de Imigração, tem uma proibição de ter um café lá dentro. Mas é por causa do IFAM? É uma proibição do IFAM, não? Não, não é por causa do IFAM. Então, se não é do IFAM, é municipal. Então, a gente poderia ver junto, de repente, algum vereador que comprasse a ideia e mudasse a lei. Não sei mais. Deixa eu ler a lei. A Casa Henrique Lage, no Rio de Janeiro, é um museu. Sim, eu conheço. Lá você tem um café, você tem os artistas trabalhando ali em algum ponto. E por que Joinville não pode? Então, a gente tem que reverter. Isso aí é trabalho de a gente, depois de ter esse produto, é de trabalhar políticas públicas para que a gente consiga viabilizar isso. É que a gente precisa dessa unidade que a gente está tendo agora. Porque se vai só a Rose, se vai só a Conce, se vai um ou outro lá falar do assunto, é uma coisa. Agora, quando a gente pega um projeto como esse, um Place Brand, que a gente passou horas pensando no futuro da cidade, a gente imobiliza qualquer um dele. Porque mostra uma força que antes a gente não tinha. Porque era só um ou outro ali, lógico, representando um monte, mas agora não. É uma coisa trabalhada com o apoio do SEBRAE, um monte de empresários que estavam trabalhando, de pessoas ligadas que sobrevivem nisso. Porque se a gente não fizer isso agora, é o momento de a gente se reinventar. Concordo. Perfeito, Rose. Perfeita a tua fala. E é a força do coletivo, né? Então, é trabalhar essa força do coletivo, da massa, para conseguir alcançar. E achei legal que tu trouxe o exemplo da casalagem, né? Porque a casalagem, por ela ter esse espaço com gastronomia, vira uma atração por si só, né? Então, as pessoas podem fazer o podcast tour, mas as pessoas da cidade também vão lá para tomar um café, para curtir um espaço ao ar livre, como a Pan Poliana tinha trazido. Eu vejo a diferença do Juarez Machado, depois que eles colocaram o Café da Doce Beijo. Ah, eu quero tomar um café? Às vezes eu vou lá tomar um café. Às vezes eu já aproveito e vejo se tem alguma exposição nova. Então, assim, eu tenho um porqueria ali, né? Agora, se tu vai para ver uma exposição, tu vai uma vez, depois tu volta uma vez por ano. Agora, se tem um café, tu pode de vez em quando, né? É igual... Café a gente toma quase toda semana, né? Exato, é igual... No Rio de Janeiro tem aquele café Glória no Forte. Tem aquele uso gigantesco no Forte, porque tem aquele café, filas para aquele café. Só porque é lá no Forte, mas se fosse só um Forte, ninguém ia. Né? Tipo, ia bem menos. Sim. Verdade. É que a gente tem que conseguir sensibilizar as pessoas, que a gente pode unir as duas coisas, né? Que a gastronomia também é cultura. Que a cultura é sustentiva para a gastronomia e a gastronomia. Hoje se fala... A gente tem muito... Desculpa a palavra, é muito chiita, que acha que cultura é só cultura, que gastronomia... Né? Então, hoje a gente tem essa separação muito grande. E é para mim, joem vilense. Eu gostaria de dizer para o meu hóspede, ela vai tomar um café ali no museu. Se você não quer entrar no museu, você vai estar em um ambiente gostoso. Você estimula o gosto das pessoas. Ela se acaba mandando tomar em outros cafés e não consegue trazer um pouco da história de Joinville. Né? E eu estou ali bem no centro, bem próximo a Sabina também está, que a gente gostaria de poder fornecer para o nosso... Até para o meu funcionário. Diga, hoje você vai tomar um café lá no Museu de Inigração. E, gente, só para eu entender melhor, o fato desses museus não disponibilizarem de café de uma área gastronômica, é um entrave da prefeitura ou é uma falta de interesse da iniciativa privada de explorar isso como um negócio? Ambos. Ambos, porque como há uma proibição, vamos pegar aqui o Museu da Inigração como base para trazer isso, né? Não se trabalha. Quem cuida daquilo é a cultura e não vê essa ligação. E com isso não estimula. Então, você não estimula a demanda para o museu e não estimula a demanda para alguém na iniciativa privada investir num café lá. e vou colocar também o... Oi, outra coisa. Existe uma cultura de pensamento em Joinville por parte de algumas pessoas que estão dentro da cultura de que museu, teatro, tem que ter livre acesso ao público. E eu, particularmente, já sou contrária. eu acho que todo mundo tem que ter acesso, sim, à cultura, mas eu acho que o fato de você cobrar um ingresso não vai impedir a pessoa de visitar. Mas isso vai gerar uma renda que vai ajudar na manutenção daquele espaço, que vai ajudar você a trazer novas exposições, a você criar novas coisas. Eu acho que seria viável a gente ter um café ali no museu de imigração e também a venda de alguns souvenirs da cidade, do próprio museu, sabe? E utilizar essa renda a favor do próprio espaço. Isso também é uma cultura que tem que ser mudada, sabe? Esse negócio de que todo mundo pode entrar e não pagar nada. Também existe muito aquele negócio de que o que eu não pago eu não valorizo. Não, eu fui no final de semana, sábado agora, eu fui naquele museu oceanográfico ali em Pissarras. Aí eu não estava dando muita credibilidade. Eu cheguei lá, 30 reais pra entrar. Eu falei, opa, 30 reais? A minha expectativa subiu lá em cima. Eu falei, cara, se eles estão cobrando 30 reais é porque o museu é legal? Que eu não estava botando crédito nenhum? E realmente, caprichado, bem bonitinho, um acervo gigantesco. Fiquei impressionada. Por fora, ele desmerece um pouco o que ele tem dentro, né? Então tu olha por fora, o prédio parece um campus da Univale, que era, né? Na realidade. Aí tu entra, 30 reais, eu falei, mas que bom, era 30 reais, paguei, mas foi compatível com o valor lá dentro, sabe? Da estrutura do espaço lá dentro. E é isso. A realidade atendeu a expectativa. Eu estou em Balneário Camboriú. Abriu aqui em Balneário Camboriú agora, recentemente, um novo museu, que é um museu interativo só para fotos do Instagram. É só com cenários, é. É só com cenários para você ir e tirar foto e postar no Instagram. Que massa! Que legal! Que moderno, né? É. Então, assim, você paga 25 reais para entrar, mas o que você quer na hora de postar suas fotos? Não é um cenário legal? Então, assim, vai de acordo com aquilo que a galera jovem, que as crianças estão querendo, sabe? Assim, a minha neta tem 4 anos e já se acha blogueirinha. Então, ai, que legal! Nossa, dá para fazer um monte de pose em um monte de lugar diferente. É coisa simples. A gente fala tanto, às vezes parece besteira, mas a gente fala tanto nas nossas falas de museus instagramáveis, de museus interativos, porque é justamente isso, um comportamento do público que a gente está mapeando que quer esse tipo de experiência e que está disposto a pagar 25, 30, 50 reais para ganhar a curtida. É. A gente está vendendo as curtidas deles e para eles conseguem colocar bastante foto no feed. É isso que eles estão buscando. Rogério, aí do Caminho Parque das Águas, vocês colocam as coisas no Instagram. Quando vocês estão divulgando, como divulgaram agora a nova atração que vocês colocaram lá, o que vocês estão buscando é o público que vai curtir, que vai olhar, que vai estar atraído por aquela nova proposta para ir até lá. Então, o que a gente quer buscar é oferecendo esse roteiro de ônibus, né, disponibilizando esse novo produto para a cidade, é justamente a gente ter essa parceria toda. Os espaços públicos estarem preparados para receber o turista, ter a possibilidade de gerar renda para outras pessoas, comercializar, utilizar a gastronomia, souvenir, né, Rose? Ô, Rose, tem souvenir da cidade para te indicar para os teus hósperes? Sabrina. A gente fala na escopilha e olha lá, né? É, é um conjunto de coisa, né? Todo museu tem que ter uma lojinha, né? Tem que ter uma lojinha com a cara do museu que vende. Tem que venda um lápis, né? Mas tem que ter. Nesse, de Bissarra, sim, mandaram fazer um monte de bichinho em pelúcia, mais ou menos, mas eu comprei um para cada filho que daí, né? Quando eu fui para a visita técnica em Julio Vila, a gente foi no Instituto Juarez Machado, é claro que eu não saí de lá sem mostrar o nome da chuva do Instituto Juarez Machado de Julio Vila. Nem que foram lápis, é isso. É um mercado a ser explorado, né? A gente não tem, eu não tenho no centro um local que você venda uma camiseta, que você tem um chaveirinho e às vezes é um festival de dança, então, a gente chega a colocar a fãs para levar para a Escovílica, a 6 quilômetros do meu hotel, porque os jovens vieram para o Juizinho do Juizinho, e isso no museu até o Juizinho do Juizinho. Eu tenho aqui prazo da Estação da Memória, a gente precisa ter aquilo que é nosso, né? Então, é muito importante essa mudança de visão da gestão pública, do que a Nelize falou, de que o museu tem que ser acesso a todos, ok, tem que ser, antes eu sempre brincava, 5 reais, quem não tem 5 reais? Paga uma Coca-Cola 6 reais e não pode adquirir cultura por 5, sabe? É não, o Joinvillei tem tanta cultura de não pagar nada que ele reclama que tem que pagar 15 reais no Merocales pra ficar trabalheira quer fazer aquele jardim. Ou pagar pra ver flor. A mesma coisa com o Escovillei lá, com o centro de convenções da Escovillei, que as pessoas não querem pagar estacionamento porque acham caro. Em qualquer lugar do mundo, se você vai num centro de convenções, você tem que pagar estacionamento, seja da iniciativa pública ou privada, paga. Paga. E essa é uma mudança de cultura fundamental para a gente começar o crescimento. Porque eu tive meu carro roubado no Escovillei quando era da prefeitura e não tinha segurança. Desde que a parceria público-privada aqui eu pago o estacionamento, eu nunca tive problema de arranhar em meu carro. Então, é essa mudança que tem que ser e de que a gente ajude a parar de falar de que, ai, isso é caro em Joinvillei. Não, é o desenvolvimento de um empresário, ele tem que ter segurança, ele coloca lá 20, 30 pessoas para cuidar de mil carros. Então, essas coisas, e no museu é a mesma coisa, né? A gente precisa dar acesso, mas com essa caixinha que se formaria, muitas vezes não precisaria fazer chamada pública para fazer uma reforma. Para pintar o muro, sei lá. Para plantar o muro, né? Porque ai é difícil sair uma licitação para comprar umas meia dúzia de caixinha de flor para a gente ter a cidade florida de novo, né? Então, seria fundamental a gente trabalhar essas, junto com a Câmara de Vereadores. Com a Câmara de Vereadores, é. Isso tem que ser levado em termos de projeto junto à Câmara de Vereadores para que a gente consiga, com o apoio da Câmara, alterar essa legislação. Posso falar, pessoal? Eu quero pedir para a Mari colocar ali no como o projeto juntou a Câmara de Vereadores, Mari, completa ali para a gente. Tá mal, né, Rogério? Só mulherada aqui. É, pois é, cara. Fiquei até... Eu me senti até intimidado. Eu queria o comentário do Rogério, da Poliana, que não falaram muito ainda nesse momento. Pessoal, eu só queria complementar, assim, eu acho que o que a gente podia pensar para esse Blast Tour é fazer um agendamento online, talvez até através do guia. Sabe quando você vai no cinema lá que você escolhe a poltrona, sei lá, pirando aqui, imaginava uma coisa mais ou menos assim. A gente ter na cidade, se a gente recuperar, por exemplo, esses pontos de informação turística que tem ali da AutoCardef, ou tem a Casa Krieger, a gente ter alguns pontos informatizados que o turista pode acessar e fazer a inscrição dele no Blast Tour. Ai, adorei a ideia. Posso me meter, Rogério? Nossa, deixa eu terminar aqui. Não só nesse ponto, para mim não. Todos os hotéis, eu adoraria ter um ponto de agendamento dentro do meu hotel. Entendeu? É uma coisa que a gente podia ter um top em cada hotel de agendamento. Isso, é um ponto informatizado, aí o cara seleciona ali, ele escolhe até o lugar que ele vai ficar no ônibus, igual no cinema, assim, que você escolhe a poltrona e tal. E a gente podia fazer isso através do guia, né? Já que a gente pensa em ter um único ponto de informação, né? E outro ponto, essa questão justamente das áreas instagramáveis, aí que foi falado, né? Então, lá no parque, lá a gente quer desenvolver agora, nos próximos meses, alguns pontos de foto mesmo. Acho que era legal a gente se envolver nesses pontos que o bus tour vai parar. Cara, às vezes não é nada demais, às vezes é uma parede com a logo da propriedade. Entendeu? Às vezes é uma coisa super... É um negócio de enfiar a cabeça. Meus filhos adoram aquilo. Eles querem enfiar a cabeça tudo e falar, tira uma foto, porque, né? Todo mundo... É. Pra dar um exemplo bem clássico, assim, aquela parede pintada com a asa de anjo. Todo lugar tem aquilo e rende foto. Todo mundo quer tirar a asa de anjo. Às vezes não é nada demais. Ano passado eu fui lá em Cancún, num parque muito legal, incrível, chamado X-Carrê. Não sei se você já ouviu falar. Ah, eu já fui. É lindo. É. Maravilhoso. Cara, era uma parede escrito X-Carrê. E a galera lá, em peso, tirando foto pra postar. Entendeu? Então, acho que isso era legal a gente desenvolver nesses pontos, assim, estimular as propriedades, enfim, pra criar esses pontos específicos, né? Que é algo que tem a ver com a propriedade, né? E, bom, é isso. E ter, assim, algumas coisas padronizadas, né? Então, assim, o ponto, o tour ali vai passar por tal e tal lugar, a gente tem algumas coisas padrão ali, né? Tipo, a lojinha com aqueles itens, com as mesmas informações, né? Então, a gente tem um padrão de comunicação, né? De entrega pro cliente que vai no tour, né? É isso. Ótimo, perfeito. Poliana, quer contribuir também? Acho que a Rosângela também falou. Eu posso. Eu tava, né? Adorei ouvir tanta gente entendendo de turismo. Não é muito a minha praia. Não tenho esse conhecimento técnico, mas achei muito interessante conhecer, né? Eu adoro ver as pessoas cheias de ideias. Eu só acho que, talvez, a gente poderia pensar num ônibus. Acho muito interessante. Mas, talvez, se não conseguíssemos encher um ônibus, como a Sabrina comentou, de ter um grupo para entrar numa propriedade e, às vezes, não lota, fechar com vans. Talvez, num primeiro momento, ou, né? Seria uma ideia só para colocar vans também para ajudar nesse deslocamento quando não tiver lotação ou ainda o projeto não tiver 100% aceito pelo público. Só isso. Ótimo. Pensar em vans, micro-ônibus também. Isso. Boa ideia. Legal, Polina. Obrigada. Só lembrando que a gente está falando em vários pontos, né? De a gente ter as lembranças da cidade toda em vários pontos, né? Porque a pessoa pode entrar no ônibus e não parar nos outros pontos, né? Sim. Então, seria importante na zona rural a gente ter as lembrancinhas. Então, a gente conseguir desenvolver um sistema de ter as recordações de Joinville em vários pontos turísticos da cidade. Ótimo. Ótimo. Você quer comentar alguma coisa? Não, todo mundo já falou tudo, né? A gente falou, surgiram bastante ideias bacanas lá. Bastante, você viu? Então, a única coisa que eu imaginei, assim, é realmente é uma empresa privada pegar o projeto com um ônibus grande, imponente, bonito, né? Plotado com todas as imagens dos pontos turísticos de Joinville, como a gente tem, né? Em diversas cidades aí que já são os modelos. e na questão de parar nos pontos também, né? No meu ver, não precisa ser todos os pontos ter parada obrigatória, assim, a pessoa desce se quer ou não, mas usar o que a gente já tem estruturado. Então, acho que uma parada interessante seria no teatro, no Instituto Juarez Machado, né? Que ali já está pronto, já tem a lojinha, já tem o café, já tem tudo. E o outro, eu acho que seria Espovilha um lugar legal porque também tem um centro comercial que já obtém uma estrutura boa de lojinhas e café lá. Enfim, isso. E os demais a gente iria, né? Estruturando na medida que os passeios iam ficando cada vez mais frequente, que é aquilo que a Rose falou. Na medida que as coisas vão ficando estruturando, os outros vão olhando, vão vendo, opa, né? Está dando, vou me aligilizar, vou botar um negócio lá, vou fazer contatos, nesse sentido, assim, que eu penso. Mas o mais está... Legal. Se der certo, vai ser tudo de bom. Só para corroborar com a visão dos outros, nesse projeto do autotrismo inteligente do Sebrae, várias empresas foram convidadas e muito poucas entraram, né? Agora que saiu o Guia, Sabrina e eu, sabemos como as pessoas abriram o olho. Ah, por que só vocês estão lá? Apesar de a gente ter linkado para outros hotéis de Joinville, né? Sim, daí rola aquela coisa, nem me convidaram, né? Nem estava sabendo. Exatamente. Me ligou, uma empresa me ligou, uma agência, perguntando como é que fazia para entrar no Guia, por que ela não estava, né? Eu falei, tu não participou da FONU, fui convidada? Falei, bom, então tu não está participando de nada do trade turístico, assim, de nada, porque foi divulgada no Bureau Convention, no trade turístico da JRPM, em várias... Então, se tu não foi convidada é porque tu não está participando de nada na cidade e realmente ela não estava, então... É, aí fica difícil, né? É. E é isso que a gente quer, que as pessoas vejam, a gente virou vitrine neste momento, né? Por participar da primeira edição aí desse guia, mas o nosso, o meu objetivo da Sabrina é a gente ter todos ali, né? Sim, sim, quanto mais empresa estiver participando, mais dinheiro a gente tem no projeto para desenvolver Joinville, como cidade turística, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha, mas a gente precisa de mais gente participando. É, mas aí é aquela coisa, né? Uma vez que está na rua, que as pessoas vêm, aí começa a bater à vontade, né? Quero também, quero entrar nessa. Então, ó, Rogério, mapeia aí o pessoal do Rural que tem potencial turístico, principalmente esses para estarem participando do guia junto para participar do projeto e os outros para participar mesmo, porque tem capacitação, quem sabe até eles começam a enxergar o turismo como uma fonte de renda e vai ter consultoria, vai ter um monte de gente trabalhando com a empresa deles para viabilizar isso, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Ótimo, gente. Para a gente finalizar aqui, né? A gente já está encerrando o nosso tempo. Alguém quer colocar alguma consideração final? Algum comentário? Alguma observação final? Só quero agradecer e realmente acredito, assim, que é através do trabalho em parceria e da união, da força de todo mundo em trabalhar em prol do fomento do turismo que a gente vai conseguir se fortalecer e avançar. Sozinho a gente é muito devagar, mas juntos a gente é bem mais forte do que a gente imagina. E assim, né? Joinville está participando em peso desse projeto, né? A gente tem aí mais de 100 participantes, então realmente está uma colaboração muito bonita. E acho até, né? Para acrescentar o teu comentário, né, Elisa? A gente não está fomentando só o turismo, mas a gente está fomentando a cidade como um todo. Sim, sim. Desculpa, obrigada. Eu só espero que essas mais de 100 pessoas, né, Jaime, no ano que vem participem conosco do novo projeto, né? Porque isso seria fantástico, porque é uma continuidade, né? Que não se pare agora. A gente gostou de tanta ideia, foi tão bonito ver esse Blase Branding trabalhando com tanta gente envolvida de tanto segmento diferente, pensando numa coisa boa para a cidade, né? Que a continuidade disso seria, como disse o Jaime numa abertura aí, o nosso sonho realizado que a gente está há tanto tempo atrás desse Joinville se enxergar melhor, se valorizar, né? Então, eu agradeço a vocês por estarem ajudando a gente a levar isso a tantas pessoas. Não, e essa pandemia veio para ajudar, né? Porque não era para rolar o Branding, não era para rolar na Disney, era para rolar um Funtour, mas um negócio que a gente já fazia de certa forma acontecia. Rolou a pandemia, sobrou uma grana e daí a gente falou, cara, vamos investir aonde? Aí estamos fazendo isso aí que está dando, né? Está dando um outro movimento para o turismo de Joinville e acho que foi super positivo. E o que poderia ser uma coisa negativa foi positiva, né? Que o remoto no final conseguiu trazer mais gente do que talvez se a gente fizesse para o Brasil. O curso presencial, é verdade. Então, a gente que está nessa pele há bastante tempo, como disse a Rose, né? A gente fica feliz porque eu acho que o momento está muito propício para tudo isso, está bem maduro e eu acho que a gente está conseguindo juntar as pessoas, está conseguindo conversar um pouco mais, acho que pessoas uns por ciúme, outros que estão vendo oportunidade, outros que estão participando, estão vendo coisas que não tinham visto em nenhum momento antes, enfim. A gente tem uma grande possibilidade de fazer um projeto muito, mas muito legal mesmo com a participação de todo mundo, acho que. Então, o que a gente precisa é que todos vocês que estão aí juntos, tem alguns que já fazem muito bem isso, mas que a gente sensibilize realmente, acho que o nosso papel é sensibilizar esses outros aí que talvez não estejam sabendo tão bem, enfim, não entenderam muito bem e tal, para que a gente possa evoluir aí, para fazer um projeto bem legal para os próximos anos. Não temos limite, a gente tem que vir fazendo, porque a gente tem muito para fazer. Então, isso aqui é só uma pontinha do que a gente pode fazer. Mas o que acontece é que a coisa depois vai entrar muito no natural. A gente, quando conversa, falar muito aqui, às vezes a gente está no fim, falando do fim, quando a gente tem muito para fazer no meio e no começo, mas depois a coisa vai acontecendo, às vezes o ótimo inimigo do bom, a gente tem que fazer um pouquinho, mais um pouquinho, daí vai indo, e depois a coisa vira orgânica e vai acontecendo, eu acho que a gente vai chegar lá. Acho que nunca teve tão bom. se essas pessoas que participam do branding saírem falando bem de Joinville, a gente já ganhou muito, que seriam pessoas que diriam que não tem nada para fazer em Joinville, que a gente não, a gente tem, na Joinville nada dá certo. Se essas pessoas multiplicarem aquilo que a gente tem trabalhado agora, eu já saio assim com um bom coração aliviado disso aqui. E também, a gente aproveitar agora também esse momento para convidar pessoas, a gente vai ter aí até, por exemplo, o momento quando a gente for apresentar a marca para vocês, chamar outras pessoas, porque daí é uma coisa que interessa todo mundo, porque é visual, porque a pessoa não tem que estar aqui ralando que nem a gente, só vai ver a apresentação. Então, é para mobilizar novas pessoas para o próximo ano, para que eles vejam... Vem de melhor a ideia, né? Vem de melhor a ideia quando tem uma apresentação. Exatamente. Vem de melhor a ideia. Gente, queria agradecer muito o engajamento de vocês, adorei trabalhar com esse time, eu estava aqui como mediadora, mas eu nem precisei mediar, porque você... A gente nem deixava tu falar, inclusive. Não, eu fui deixando, eu fui correndo solto porque estava fluindo, estava fluindo, então não tinha porquê eu me meter, né? Afinal, vocês é que conhecem a cidade mais, vocês é que sabem as demandas e sabem o que a cidade precisa, então eu gostei muito dessa experiência porque fluiu muito bem. Como a gente falou anteriormente, a gente não vai processar o resultado agora, a gente vai pegar essas informações, vai formatar numa estratégia para apresentar para vocês no dia... Começo de novembro, ali. 11. 11. É? 11. Eu achei que era 11, mas eu não queria falar para não falar errado, mas se vocês estão me apoiando aqui que é 11, então é 11. E é isso, gente. Agradecer a presença, agradecer a disponibilidade de vocês mais uma vez e vejo vocês no dia 11. Obrigada. Obrigada.